Quantas vezes já pisei no seu pé? Até agora, quatro. Vamos lá que o Daírio não pode demorar. Mas ele é meio pesado. Você quer ser campeão ou não? Atenção, Brasil! De volta a sua! Bate no outro lado de canhota! Ader sofreu o novo campeão do mundo! Acabou a brincadeira. Agora é hora de treinamento e dieta. Enquanto você é campeão do mundo, eu sou o quê? Campeão do lar? Como seria a nossa vida se eu largasse o boxe? Você acha que o Pelé pode chegar e falar assim? Estou cansado, não quero mais jogar pelo Brasil. Me tornei tudo o que o senhor sempre quis. Eu pensei que esse sonho fosse seu também. Quem é que está errado nessa história, Sih? Todos nós estamos. Se o Ader não fosse teu filho, talvez ele nunca quisesse subir no ringue. Você precisa definir objetivos, metas. O que importa de verdade? O que importa é nunca se entregar. Todos querem ganhar, mas poucos sabem como vencer. Dez segundos é o que separa um perdedor de um verdadeiro campeão. Dez segundos podem determinar o rumo de uma vida. Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. Quantas vezes eu já pisei no seu pé? Até agora, quatro. Hoje a noite eu tenho encontro. Você quer ser campeão ou não? Solta a mão! Velocidade, Edinho! Distraído desse jeito, você não vai vencer ninguém. Vamos lá que o Odair não pode demorar. Mas ele é meio pesado. É, eu sei. Se você escolher o boxe, preciso saber como vai ser. Kid, é o teu filho. O que ele está na frente o tempo todo. Zebe, 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 não para. Eu consigo uma luta na América. Duas semanas para perder três quilos. Veste os dois. Isso é loucura. 54 quilos, falta um quilo. Não consigo respirar. Você quer se matar? Atenção, Brasil, de norte a sul. Movimentam-se os dois no centro do rio. Luta dura, luta aberta. Eder continua castigando o mexicano. Tenta bater com a esquerda. Eder sofreu. Eder, eder no mundo. Chida, você quer casar comigo? Não, senhor, não. Não. Acabou a brincadeira. Agora é hora de treinamento, alimentação e dieta. Enquanto você é campeão do mundo, eu sou o quê? Campeão do lar? Chida, o que está faltando? Está faltando você, Eder. São cinco horas da manhã, pai. O senhor precisa avisar antes de vir aqui. Como seria a nossa vida se eu largasse o boxe? Você acha que o Pelé pode chegar e falar assim? Estou cansado, não quero mais jogar pelo Brasil. Bota a tua cabeça no lugar. Me tornei tudo que o senhor sempre quis. E mesmo assim não basta. Eu pensei que esse sonho fosse seu também. Quem é que está errado nessa história, senhor? Todos nós estamos. Se o Eder não fosse teu filho, Talvez ele nunca quisesse subir no ringue. Pai. Mãe. Eu passei. Vou estudar desenho. Eu posso. A história do Eder é uma história familiar. É uma família que carrega essa história. Não para de lutar boxe, não. Porque senão você vai perder um grande fã. É a história de um brasileiro, de um campeão mundial de boxe. Essa relação pai-filho tem muitas camadas nesse filme. Por isso que deu um filme, né? Em 1960, esse cara foi campeão do mundo numa época que o boxe brasileiro não tinha força. Eu posso fazer dele um campeão. Você consegue a luta? E eu faço. O meu filho, campeão. Chida, você quer casar comigo? Não, senhor, não. Não. Acabou a brincadeira. Agora é hora de treinamento, alimentação e dieta. Enquanto você é campeão do mundo, eu sou o quê? Campeão do lar? Porque não é um treinador. Olha só. É um pai. E como o pai vê um filho num esporte que ele leva pancada e tem que dar pancada? É muito difícil. São cinco horas da manhã, pai. O senhor precisa avisar antes de vir aqui. Como seria a nossa vida se eu largasse o boxe? Você acha que o Pelé pode chegar e falar assim, estou cansado, não quero mais jogar pelo Brasil. Bota a tua cabeça no lugar. Mas depois esse cara abandona o boxe e aos 37 anos resolve voltar. Me tornei tudo o que o senhor sempre quis. Nem assim não basta, né? Eu pensei que esse sonho fosse seu, Zé Bré. Existe o treinador dentro desse pai aqui. E o treinamento boxe não é fácil. André, o senhor foi o novo campeão do mundo. Pai, você faz de mim um campeão. É a história de um brasileiro, de um campeão mundial de boxe. Essa relação pai e filho tem muitas camadas nesse filme. Por isso que deu um filme, né? Menino precisa de você, seu deveria estar acabando com ele. Se ele quisesse notar de verdade, tinha falado comigo. Kid, é o teu filho. Mas é um filme com uma relação entre pai e filho, onde envolve muito amor, e envolve, não ódio, mas envolve uma certa raiva, né? Acabou a brincadeira. Agora é hora de treinamento, alimentação e dieta. Existe o treinador, né? Dentro desse pai aqui. E o treinamento boxe não é fácil, né? E não é pra qualquer um, né? Porque não é um treinador. Olha só, é um pai. E como o pai vê um filho num esporte que ele leva pancada e tem que dar pancada? É muito difícil. Vai com tudo. Vai com tudo que você tem. Hoje você é um país, meu filho. Éder Jovem Novo Campeão do Mundo. Tem muitas camadas nesse filme. Por isso que deu um filme, né? Não foi à toa que eu soquei o chuveiro e falei que ia fazer o Éder Jovem no cinema. Todo lutador que entra nesse ringue tem um sonho que só ele enxerga. Eu fiz um trabalho muito interessante com o Cesário, né? Que é o presidente da Federação de Boxes aqui do Rio de Janeiro. Onde é que tinha uma lona, assim, onde é que tinha um ringue, a gente foi treinar. E eu escutei muito os caras que treinam, assim, cada um com uma batalha incrível, né? Então, assim, é impressionante mesmo. E aí, o filme fãs, com a tema do drama e o filme, eu tenho uma lista de grandes filmes baseada em real-life drama. Catch Me If You Can starring Leonardo DiCaprio and Tom Hanks Erin Brockovich starring Julia Roberts A Beautiful Mind starring Russell Crowe Remember the Titans starring Denzel Washington Man of Honor starring Cuba Gooden Jr. Coach Carter starring Samuel L. Jackson Apollo 13 starring Tom Hanks and Kevin Bacon Changeling starring Angelina Jolie The Blind Side starring Sandra Bullock Raging Bull starring Robert De Niro What's your favorite based-on-real-life drama movie? Let me know in the comments below and remember to subscribe and ring the notification bell to always receive the latest traders the moment they are online. Bye-bye! E aí E aí E aí E aí E aí